Música Em geral o Ministério Público faz mais a parte do acompanhamento de algumas ações. E a gente agora está com o processo de até 2014 fazer o fechamento de todos os lixões no Brasil. Até 2014 também tem grandes projetos que são de revitalizar grandes cidades, grandes centros urbanos, fazer parte da higienização principalmente de pessoas e tudo mais. E o Ministério Público em vários estados tem acompanhado esse processo bem de perto. Não só o Ministério Público Estadual, mas também o Ministério Público do Trabalho, ou seja, os procuradores, promotores, alguns já têm se colocado à disposição de discutir as questões sociais do povo. O que vem realmente somar na questão do apoio aos catadores é justamente nessa questão mais legal de garantir que haja justiça. Já tem leis, a legislação do Brasil é uma legislação muito boa, mas consequentemente ela está servindo para poucas pessoas e não para a maioria. Os catadores sabem muito bem qual é o problema que tem nos centros urbanos, sabem qual é o problema que tem nas comunidades, nas favelas, nos escutem para discutir sobre a questão ambiental. As mulheres, o movimento GLBT, ou seja, o povo organizado sabe onde é que tem os problemas. Então trabalha a partir do protagonismo. Acesso a ter direito, acho que esse é o parte fundamental. Desde que se garanta o acesso a nós, conseguir chegar até o direito que nós já conquistamos a partir da luta, que se isso seja garantido. Acho que a ação principal que o Ministério Público tem a fazer com as populações é de garantir o protagonismo, que seja escutado e que se execute aquilo que é planejado.